Esse é mais um ASMR com Y plece Bem-vindo, bem-vindo de volta a mais um video, video, video Bem-vindo, bem-vindo de volta a mais um video ... E aí? E aí? Presta atenção, acho que deu graça. Seu rosto, seu rosto. Espera, espera. Seu rosto, seu rosto, seu rosto. Seu rosto, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha pra mim, olha pra mim. Presta atenção seu rosto, seu rosto, seu rosto, seu rosto. Seu rosto, um pouco sujo, sou. Tá um pouco sujo, sou. Prapraprapraprapraprapra. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Seu rosto tá muito bonitinho, seu rosto tá muito bonitinho. Sua rosto tá muito bonitinho, mas mas mas, mais mas também sujo. Mas também... Trabalhada. Sua rosto também sujo, hoje o que aconteceu? Você fez a feira da lula, você vai ter muito travada. Essa foi meio lá. Você teve um dia, teve um dia muito, muito, muito. Você teve um dia muito corrido, né? Muito corrido, se vê em muitas coelhas e põe em muitas coelhas e põe em 3 vales e põe em 3 vales. Pois é, seu rosto eu sou meio sujo meio sujo. Eu vou limar, eu vou limar seu rosto. Eu vou limpar seu rosto, precioso, precioso Porque a sujeira, a sujeira não te merece A sujeira não te merece Eu vou pegar Eu vou limpar o seu rosto Acontece, acontece que eu tenho só um rosto Eu não tenho aceito a mente, as coisas certas As coisas certas Porque eu quero limpar As coisas que eu tenho aqui As coisas que eu tenho aqui ao meu redor Para limpar seu rosto Posso limpar seu rosto Posso limpar o seu rosto Posso limpar o seu rosto São meio com os objetos mellatrais, objetos aleatórios Mas o importante é te adorar O importante é o seu rosto, o importante é o seu rosto Ficar limpo, limpinho, limpinho O seu rosto fica limpo, limpinho Para você dormir, dormir, dormir Dormir, dormir, dormir Posso, pode, pode, pode Pode, pode, pode Então vamos lá, primeiro Deixe tirar o seu cabelo Deixe tirar o seu rosto Para limpar Para limpar E assim, assim, assim Nada, nada, nada Nenhuma sujeira Passa, passa, passa Para o seu cabelo Seu cabelo, seu cabelo Seu cabelo está bem Bem, 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 bem Bem limpinho Então só vou tirar o cabelo Que eu sou do seu rosto Para não sujar o seu cabelo Então com licença, com licença Posso, 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 posso colocar Com licença Assim, boa, boa, boa Isso, boa, boa, boa Agora, agora, agora... Agora sim, agora sim, agora sim Agora sim, agora sim Então vão começar, vo vCr... Um entém normal As minhas novenzinhas Então vou pegar, vou pegar por que a gente vai começar limpando, limpando, limpando Eu tenho aqui um copinho de água O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu copinho de água Eu vou molhar Eu vou molhar Eu vou molhar e eu vou passar nos arros Pode ser, pode ser Mas a gente vai beber água Agora sim, agora sim Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Fim,ек için Ós院, baby Fim, çek, çek , çek, 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 reload Bopo na sua pochecinha Bochecinha é muito fofo Muito fofo Vou passar... Vou passar... Com licença, deixa eu fazer a's Isso Agora olha para mim Olha para lá Deixa passar a sua... Pra? é pra mim, é pra mim é pra mim, é pra mim, isso Então eu vou limpar mais um pouquinho, limpar mais um pouquinho Olha para mim, olha para mim Olha para o lado esquerdo Agora para o coração, olha para o coração Olha para o coração, olha para o coração Vamos trabalhar Deixa eu passar mais um pouquinho Ok, vou Agora, agora, agora Agora eu vou deixar um pouquinho mais linda E agora eu vou deixar um pouquinho mais linda Então agora eu vou continuar Vamos continuar, deixa eu ver o que mais que eu tenho Ai, eu tenho uma massinha Eu tenho tipo... sabe a caneta? Pois é, aqui tem tipo borrachinha, borrachinha da caneta também Então olha aqui, olha aqui, seca aqui, seca, 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 seca Isso bom, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho A gente vai fazer uma massagem no seu rosto, a gente vai fazer uma massagem no seu rosto Uma massagem no seu rosto, uma massagem no seu rosto Passagem no seu rosto Ok agora a cara, ora a cara, hora pra churras com borracha! Me dá licença, com licença! Se você quiser feche os olhos! Feche os olhos que eu vou, feche os olhos! Se não quiser fechar os olhos não vou, tudo bem, tudo bem. Aqui alguns pontinhos, alguns pontinhos Olha pra mim, olha para o meu nariz Agora abramora, 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 abramora direita E aí eu vou colocar uns pertinhos aqui no lado direita direito direita direita Boa, 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 boa Então com licença, com licença, com licença Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Vou apagar aqui, vou apagar Eu preciso aqui no nariz, nariz A frente no nariz E aí Não vai ser um dinheirinho Não vai ser o que ele fica Vai ser o que ele fica Deixou ver Deixou ver Isso aí é um galal Eu falei, olhei para o meu olho Olá, olhei para o meu olho No nariz Não, nariz Esse aqui é o que? Vou ser muito inteligente Muito inteligente isso aqui mesmo, isso aqui é muito inteligente tem uma marquinha no seu sangue ei ei, passa a atenção sounds 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 so Muita raiz Agora sim, agora sim, acho que eu tiro... Agora clara, agora na verdade tenho duas canetas Da verdade SCARUIC Que cor isso é que Que cor qu'u que é que é osestar Ai eu posso usar essa aqui E o forf organizations Na verdade é na mesma coisa A daente porquê mas não é A mesma coisa A daente porquê mas não é Então e também a mesma coisa Então na verdade eu vou só tirar mais um pouquinho Com licença, com licença Posso, 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 posso Posso dar essa cor agora Posso dar essa cor agora Então também vou tirar agora Vou tirar no lado esquerdo Lato aqui lado Lato aqui Lato aqui Lato aqui Lato aqui Isso é um palma inteligente, já falei Então vou tirar Tentar umas marcas do outro lado Do outro lado do seu olho Eu vou tirar aqui do lado De seu lado Lato aqui Do lado Lato Lato no seu lado Esque 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 Nessa partinha Também Nessa partia Tem que olhar essa partezinha. Isso, amor, amor. Agora pra mim acho que saiu, saiu, saiu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso, saiu, saiu, saiu. Bora, agora, agora, agora. Eu tenho uma escova, tenho uma escova, porque tem que ter uma sujeirinha. Tem umas sujeirinhas aqui no rosto que eu preciso esfoliar. Preciso esfoliar, preciso esfoliar, preciso esfoliar. Eu preciso esfoliar seu rosto pra poder tirar, pra poder tirar Eu preciso esfoliar seu rosto Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer Tab, 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 tab Você acha que é impressionante, não? É impressionante, não é impressionante Barulho, o que você acha? De uma nota de 0 a 10, de uma nota de 0 a 10, quase qualquer nota que você dá, de uma nota de 0 a 10 Vamos descer no microfone O que você acha de 0 a 10? O que você acha que você acha? Concordo, concordo, concordo Concordo, concordo Com licença, com licença Fecha os olhos 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 Isso é bom Bom, bom, bom Vamos ver gente Tuc 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 Lá, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Direito, direito Concluindo Confundindo os olhos eu não lhe quero mais, o que eu vou fazer esto? eu não lhe quero mais, eu vou ficar mais com o outro lado, o outro lado eu vou ficar mais que eu vou ficar mais Agora que eu escolhi Agora que eu escolhi Agora que eu escolhi Vou passar o que? Vou passar o que? Vou passar o potato Vou passar o potato Vou passar o potato No seu rosto Ele vai dar muito carinho E vai absorver A gente tirou com a esfoliação O que você acha do potato? Olha para o potato Presta atenção Presta atenção Presta atenção Então com licença Vou passar aqui Vai te dar uns beijinhos O potato vai te dar uns beijinhos Beijinho 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 Nossa pele vai tirar dozinho 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 Então com licença Com licença Olha Olha O que você acha que vai fazer? Está mais limpo que antes? Está mais limpo que antes? Sim ou não? Sim ou não? Sim Está mais limpo que antes? Mas ainda está suja Ainda está suja Você quer tirar? Você quer tirar? Você quer tirar? Estou sem pureça Estou sem pureça Então seca Tirar todas Em pureça Ok então vamos lá A potata A potata A potata A potata Está tirando Todos 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 Em pureça Em pureça Em pureça Do seu rosto Bonitinho 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 Isso mesmo Isso mesmo Muito obrigada Potata Muito obrigada Muito obrigada Vai ficar aqui Vai ficar aqui Três 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 Agora Agora Tデ Ha T Transformar Pode Tirar Mais 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 aqui nas impurezas O que é isso? O que você acha desse trick? Vamos colocar o papel em volta de você Eu vou colocar bem em volta de você 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 E aí, fecha os olhos Se você quiser Presta, não dá pressa Não para de você me falar Me fala, me fala, me fala Se você acha que O que você acha do barulho 700010 Qual a nota que você dá para o barulho 700010 Qual que é o nome? Vou colocar isso aqui em volta do seu rosto Para ele tirar assim por essa Tirar a mão limpada Limpada, limpar a linha Tirar assim por essa Tirar assim por essa Aí você vai lá E você vai lá E você me fala E você me fala, me fala Porque além de limpar, além de Faz um barulho, faz um barulho E eu quero saber se você gosta do barulho ou não Então você me dá uma nota de zero 10, 10, 10, 10, 10 Você acha do barulho, 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 barulho Então com licença, com licença Você acha, o que você acha? O que você acha, o que você acha? O que você acha, o que você acha, o que você acha? Ok O que você acha, o que você acha do barulho, o que você acha do barulho O que você acha do barulho Tem uma coisa aqui para ligar seu rosto, para ligar seu rosto, porque seu rosto na verdade olha pra mim Tem só mais um pouquinho, tem só mais um pouquinho, olha só mais um pouquinho, só mais um pouquinho A potato fez um trabalho maravilhoso, ela tirou quase dois impurezas, quase dois impurezas A potato fez um trabalho incrível no seu rosto, parece que quase 100%, quase 100%, quase 100% Ou isso? Isso mesmo aí, literalmente, porque ele pensou que vem sono e vai ficar né? É isso mesmo, entendeu? Na verdade, pronto agora sóettre mais uma coisa Mas algumas pruebas Nada nada mais, eu gosto só, já tá quase Já tá quase, já tá com кажется Deixa ver, já tá esperado Deixa ver bem despeitando sketch ponedas Já tá QUASE Já tá exatamente 100% 100% limpo 1% limpo 100% limpo Então só fiz isso pra sempre tirar o resto, o resto, o resto e tá tudo bem, tudo bem E aí vai ficar 100%, 100% maravilhoso, maravilhoso, do jeito que o do jeito que os rostos doentem Tá maravilhoso e sem sujeira nenhuma, então vamo lá Trouxe, 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 trouxe Primeiro, primeiro Pincel Pincel, pincel, tô com licença, com licença, vou te lembrar Com licença, vou te lembrar Deixando, 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 deixando Emップ... Emップ, emップ, em informational Lucas, co graças, auto consideration Decide Começou, começou, assisti televisão, televisão Não consigo escutar, não consigo usarem Outra parte Porque a TV é muito alta, muito alta Então se você consome o regaço, se você consome a gente falando É porque ele tá assistindo, mas são muito altas Mas não tem problema Não tem problema, tá tudo certo Vocês são em salvo, são em salvo, são São, são, são em salvo Deixa eu limpar, deixa eu limpar Já tá quase, já tá quase Já tá quase, 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 quase Quase limpo, limpo, limpo Já tá quase limpo, limpo, limpo Esse é o Leland Lule, esse é um dos Os pincéis, um dos que eu acelerar Esse é um pincel mais grande também Esse é um pincel mais grande, mais grande Mas tá pra 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 sendo também Ele era mais frato, ele era mais grosinho E esse aqui, esse aqui Ele é mais fininho, fininho, fininho Então esse aqui é mais grosinho, esse aqui é mais fininho Olha pra cá, olha pra cá Isso, babã Então esse aqui vai tirar todos os impurezas Porra, porra, porra Porra, porra, porra E esse aqui é mais específico, então com licença Esse aqui vai tirar mais específico Vai entrar nos um caracinhos nos caracinhos Mais, 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 mais Difícil, difícil de alcançar com um pincel grande Então com licença, com licença, com licença Olha pra mim, fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos, fecha os olhos Fecha os olhos, fecha os olhos Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho Então vou tirar aqui nessa partezinha Nessa partezinha, deixa eu falar Olha pra mim não, que só com os olhos fecharem Então deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Já tá quase Já tá quase Agora, agora, agora Na verdade, na verdade, falta só mais uma coisa Só mais uma coisa O que eu vou pegar vai ser uma Slime, 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 slime Sim, 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 sim Eu vou tirar os mais pra tirar aquelas coisinhas Que tão grudadinhas, grudadinhas Eu pensava que não conseguia tirar Eu vou tirar, eu vou pegar aqui Vou pegar o slime Vou pegar o slime E vou tirar, vou tirar, vou tirar Vou apertar aqui na sua pele Não se preocupe, não se preocupe, não vai ter aquelas É tudo natural É slime, é slime, é slime, é seguro, seguro Segura, seguro, seguro Segura, seguro, seguro, seguro Você está sendo salta, tudo bem, tudo bem Não vai acontecer nada com você, não vai acontecer nada Isso aqui é super seguro, com licença Eu vou colocar, eu vou colocar no seu rosto Pra tirar as empurras que tão grudadinhas Com licença Deixa eu ver, deixa eu ver se é pra se Agora eu fico, deixa eu ver se é Slum, 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 slum Vou pegar o meu, com ele pra mim Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Isso, seu sorriso é muito maravilhoso Sua sorriso é maravilhoso Eu já te falei, já falei, mas eu repito várias vezes Se precisar, eu repito várias vezes se precisar Oxinho, oxinho, olha pro lado esquerdo Olha pro lado direito E sua cara tá pra mim, olha pra mim Isso, 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 eu amo, amo, amo Tá perfeitinho, perfeitinho de novo Tá perfeitinho de novo, limpinho, limpinho, limpinho Limpinho, 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 limpinho A tua falta é graça a potato, graça da potato A potato, a potato A potato que ajudou a potato A potato ajudou A potato gosta melhor, a potato gosta muito de você E eu também, eu também, eu e a potato somos suas fãs Entendeu? Somos suas fãs e você merece, você merece Um roxinho Bem limpinho Sem poeira Sem sujeira Sem sujeira, sem sujeira Rostinho limpo, 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 limpo Agora sim, agir, agora sim, agir Você pode dormir, você pode dormir, dormir, dormir Você pode Dormir em paz Beba o que acontece paz com o ojinho Bem, 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 bem Bem, 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 bem Limpinho, limpinho, limpinho Limpinho Limpinho, limpinho, limpinho Limpinho Espero que você ent Não esqueça, não esqueça Descansar, descansar Você merece, você merece Tem momentos que a gente tá ficando correndo, a gente fica na correria E aí a gente acha que a gente tá sempre fazendo alguma coisa, a gente não para, não para Mas a gente precisa, tem momentos que a gente precisa parar pra descansar, descansar, descansar Você merece, você merece, você merece descansar, você não sei o quanto, o quanto, o quanto, o quanto Bortecor, você parece, você tem feito, você nem fez ultimamente, você merece, merece, merece Um descansar, OK? Tá tudo bem, tá tudo bem, нормально Descansa bem, descansa bem meu rachinho, você é, merece, 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 merece Você é incrível, merece um descansinho, um soninho, um soninho, um soninho Um soninho, um soninho, bem gostoso, bem gostoso E, boa noite anjinho, boa noite Boa noite Obrigado, bro, obrigado, companhia